Oi gente, eu sou a Gabi Barreto, eu sou artista de lettering. Hoje eu estou aqui no estúdio da Pilot para personalizar um boné utilizando um material muito interessante que são os marcadores pintor da Pilot Pen. Uma coisa que eu gosto muito nesses marcadores é que eles são muito pigmentados. Nesse caso eu usei mais o branco, mas todas as outras cores são muito pigmentadas, funcionam muito bem e vários tipos de materiais também. Outra coisa que eu gosto é o formato da caneta, que eu acho que, sei lá, ela meio que prende mais na mão e facilita bastante na hora de desenhar. Esses marcadores secam muito rápido e depende do material, claro. Se for um material que absorve mais, vai secar mais rápido, mas no geral é bem facinho de secar, pega em bastante superfície, então eu gostei bastante de usar eles. Tchau, tchau. 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 Gente, esse foi o resultado do boné. Eu gostei bastante, mesmo o boné sendo escuro, as cores pegaram super bem, secou super rápido e ficou bem do que eu queria mesmo. Então eu espero que vocês possam se inspirar e poder criar alguma coisa aí também usando os marcadores pintores da Pilot. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho